Fala galera, sejam bem-vindos, eu sou o Thiago Dantas, o cartolaço e hora de escalar o time principal Cartolaço FC para a rodada de número 11, vambora, vambora, você que gosta de cartola, dica boa é por aqui, o nosso time está bem, 137 cartoletas e vamos que vamos, lógico vamos ver como foi o desempenho na rodada de número 10, já falei quantos pontos você fez, foi acima da média mas fez 53 pontos, umas ricadas aqui, mas teve o Thiago Pedro, o Thiago Veiga, que foi bem Piqueires, goleiro do Inter, o Elton, o MSG pontuando, mas o time de valorização continua bem galera, 88 pontos, valorizou 12, na verdade 13 cartoletas depois da atualização, olha que time maravilhoso, tinha Pedro, Luchero, Lucas Barbosa, acertando tudo no ataque, só erramos Sertão Lohan aqui, Martinha Jadson, Veiga, Bastos, Sertão Gol do Bastos aqui, Fabrício time muito bem, o time valorização, que inclusive é 3K nacional, tá, vou fazer um vídeo só sobre valorização, e o time do sócio também muito bem, obrigado aqui, 85 pontos, tá, tá com 141 cartoletas, tá com 719 no geral live on, time da live, fez 75, não fez mais que não deu tempo de tirar o Lucas Moura e botar o Veiga aqui, ó, ia pros 80 e tantos pontos também, time da live tinha um Elton, né, ó, o que tinha o William, era o time do sócio, né, do sócio eu indiquei o William aqui, ó, 26 pontos o William e vamos para a análise da rodada, né, galera, tabela aí, tabela com times grandes lá embaixo, né, muito louco isso aí, Flamengo na liderança junto com Botafogo, Palmeiras, Atlético Paranaense, aqui os números eu vou dar um, é, não vou me esticar muito aqui nos números, porque o tempo é curto, rodado um em cima da outra, mas eu vou mostrar só algumas coisas assim, especiais dos números, tá sobre a tabela, temos esses jogos aqui, você já sabe decorado aí, né, mas pra quem não sabe ainda, é, eu vou mostrar aqui pra vocês só quem eu acho que são os maiores favoritos, a Vitória e a SG e os confrontos que eu devo pular, não devo escalar jogadores, tá aqui, ó, os três primeiros jogos, Criciúma e Botafogo, que é um jogo de SG difícil, então não indico defensores Criciúma é o terceiro melhor ataque e compressão, né, 14 gols, então pode ser só um bola Z aí pra tiro curto e já o Botafogo, Juno Santos, tá, melhor peça aí, Tiquinho é dúvida, Cuiabana é dúvida é, poderia ir no Barça aqui, mas muito difícil, então só indico essas duas peças aí mesmo pra tiro curto, né, pra Liga Clássica, acho que tem opções melhores, Grêmio e Inter, sábado às 5h30, no Couto Pereira, né, o campo neutro ali, um acordo entre Grêmio e Inter, o Grêmio muito mal, né, não tá fazendo gols, vejam a chance aqui de 0x0, também que o Inter também não faz muitos gols, geralmente é um clássico pegado aqui, pode esperar tudo, né, então vou correr esse jogo aqui, tá, mas tem o Wesley aqui como ótima peça, ótimo momento, o goleiro também do Inter, do Grêmio não indico ninguém, Cuiabá e Atlético Goianiense no sábado às 8h30, favoritismo aqui do Cuiabá, pode pintar um pita aqui, acho que mais pra tiro curto, tá, e não vejo boas opções defensivas não, Atlético Goianiense também faz gols também, as duas defesas são muito vazadas, então, tem gente falando do SG do Cuiabá, não gosto muito, tá, não vou fechar as áreas do Cuiabá não, Vasco e São Paulo, que eu vejo favoritismo pro São Paulo, o Vasco tá muito mal, dificuldade de criação, até a volta do Verrete, verdade, pode servir pra um tiro curto, na minha opinião, acho que o São Paulo pode até pegar o SG aqui, tá, você me empolêmbra aqui, mas eu acho que o São Paulo é bem favorito pra esse jogo, tá, então, a boleira, os laterais podem ir bem, o Vasco tem sedimento, mesmo perdendo o SG, podem ir bem as peças defensivas do São Paulo, o Guelho de Andrei, o Lucas Moura, que é pra mim unanimidade, visto o sedimento da equipe do Vasco, né, os outros meios que enfrentaram o Vasco, me taram, né, então, boa chance do Lucas, também do Caleri na frente, assim como Luciano, tocando o Caleri até que é gol, né, o Vasco tomou um gol de muitos, muitos atacantes que tentaram o Vasco fizeram gols, então, boa chance para o São Paulo, tá, por isso que eu não tô indicando o Verrete, mas pra tiro curto. Bahia e Cruzeiro, pra mim, favoritismo do Bahia, boas peças no meio campo, é, aquele quarteto, né, com o Héctor Ribeiro, com o Cauli, Tassiano, Everaldo na frente, os dois laterais, o goleiro, o Marcos Felipe muito bom pra rodada, né, e o Cruzeiro só com o Matheus Pereira aqui que eu indico, pra tiro curto, é, chance de SG e vitória do Bahia. Fluminense e Flamengo, domingo às 16h, aqui favoritismo total do Flamengo, né, é o líder contra o Lanterna, melhor ataque contra a segunda, pior defesa, acho que não ia falar mais nada, então, é Pedro, é Lohan, é Luiz Araújo, Bruno Henrique, deve jogar aqui, do lado do Fluminense só o Cano, assim, pra tiro curto, vejo, muito difícil o Fluminense vencer esse jogo aqui, favoritismo total aqui pro Flamengo, pode, é, pintar até uma goleada aqui, e o Diniz cair, né, acho que, normal que aconteça, ele sai, visto, algum momento das equipes, eu sei que é clássico e tudo, por isso que eu não tô indicando o SG do Flamengo, tá, por isso que eu não indico defensora, já só o Héctor Lucas, que pode até jogar na ponta ali, pode ser uma boa, é, ofensivamente, tá, não defensivamente, tá, não defensivamente, então, seria isso daí, é, no domingo, às 16 horas, o Cap em frente do Corinthians, aqui eu vejo um favoritismo total pro Cap, chance de vitória e SG também, então, tanto peças defensivas quanto na frente, o Mastriani, que é uma top 3 ali pra rodada, peça muito boas, o Esquivel, é, o Léo Link, pra defesa, SG, também o Kaique Rocha, os dois zagueiros, o Thiago Heleno, pra uma bola aérea, é, no meio campo, o Nicão, tem feito média básica, na hora que fizer gol, vai estourar o Nicão, hein, tem chance de estourar o Nicão, e, e na frente, Mastriani, né, são boas peças pra rodada, Atlético Mineiro e Fortaleza, aqui, favoritismo do Atlético Mineiro, é, boas peças ofensivamente, Paulinho e Scarpa, né, o Scarpa, mais unanimidade, Paulinho não, corre pro fora ali, mas, é uma ótima peça também, não indico ninguém de Fortaleza, né, mexendo muito no time Voivoda, é, Palmeiras e Juventude, o maior favorito da rodada, tanto pra vitória, quanto pra SG, jogando no Alias, é muito forte, eu sei que Juventude é fura-olho, que não cedeu nem o SG, mas o Palmeiras foi o time que mais conquistou, e vem muito forte aí, com Veiga, com, é, Estevam, é, o Piqueires, unanimidade Piqueires, e Murilo, os melhores zagueiros pra rodada, também o Everton, os melhores goleiros, muito forte aí, o Palmeiras, é, o Red Bull, Bragantino e Vitória, aqui, vejo favoritismo do Bragantino, muito mais time que o Vitória, o Vitória tá muito gol, tá lá na zona, e o Bragantino não, tá fazendo uma boa campanha, é, dá umas osciladas, sim, não vejo um SG favorável, mas tem o Capixaba aí, com, mesmo sem SG, pontua demais, então, é, ótima, unanimidade, peça pra rodada, e lá na frente o Elinho, né, ótima peça também aí, é, para o time principal de vocês, tá, o Elinho, muito habilidoso, tem feito até, inclusive, média básica, chance de gol, gol do Elinho, pra essa rodada aí, tô nesse feeling aí do gol do Elinho, hein, vou botar o Elinho no meu time principal, vamos lá, vamos ver se eu vou botar o Elinho, pode ser o Estevam, também tem vários atacantes bons, pra rodada, aqui, ó, são dicas do time de sócio, né, que eu faço o meu top 5, só divulgo pra lá, né, faço os estudos individuais, faço análises com áudio, né, monto o time de sócio pra vocês, então, se você quer participar do nosso plano de sócio, é só me chamar aí no privado de R$60,00 até o final do ano, tá, jogo a jogo, vou pegando as principais peças, ó, o São Paulo aqui, ó, Caleri, Luciano, Lucas Moura, eu falei de todos, ó, o Elinho, ah, o Elinho é excelente médio, tá, tem sedimento aqui do Vasco, isso tudo eu mando nos áudios, vou fazer um vídeo também sobre valorização, o time de valorização 198 cartoletas, 3K nacional, olha aqui como é que tá esse time, ó, 3.000 nacional, com 198 cartoletas, o primeiro tem 273, vamos que vamos, pelo menos rumo ao top 1.000 aí, né, quem sabe, e agora partiu escalar, né, partiu escalar, acho que a gente já deu uma boa olhada na rodada, não vou perder muito tempo, o tempo é curto, vamos que vamos. Primeira peça goleiro, pra mim, galera, o Everton é excelente peça, claro, chance de SG, ter feito defesas, não tanto, né, mas tem mais pontuado pelo SG aqui, mas ótima peça pra rodada, Palmeiras favorito contra Juventude, mas eu vou de Marcos Felipe, que ele tem melhor média, inclusive tá bom pra valorizar, ele tem mais defesas, só perde pro goleiro do Vasco, né, tem 38 defesas, tem 3 SG's, a gente vê nos estudos que Cruzeiro cede SG's, também tem dificuldade de fazer gols, jogando em casa o Bahia é muito forte, né, conquistou 3 SG's, design, 9 jogos, Marcos Felipe, mesmo sem SG, pode pontuar bem, está escalado no nosso time, outra opção, eu gosto do Fabrício do Inter, tá um cara de 0x0 esse Grenal, né, os dois times não fazem uns gols, e Léo Link, minha outra opção que eu gosto, o mini pra valorizar tá ok, ainda não pegou SG, mas o Atlético joga muito forte em casa, o Corinthians tem dificuldade pra fazer gols, né, acho que fica por aí os goleiros. Zagueiros, galera, Murilo, boa peça pra rodada, Alan Franco, Arboleda, eu gosto também, Kaique Rocha, Kaique Rocha vai tá no time, galera, eu peguei o SG e outro, SG favorito da rodada, Atlético Paranaense, ele não tem feito mais aquela média de anos, mas, quem sabe, né, quem sabe aí contra o Corinthians, o Corinthians sai de desarmes também, ele tem 15 desarmes em 10 jogos, mesmo sem SG, pode pontuar bem, e o SG favorável pra rodada. É, no mais, eu gosto também da opção do Thiago Heleno, tem um jogo aéreo melhor, né, quem sabe um golzinho de cabeça, ainda não pintou, ele é bom no jogo aéreo, alguns zagueiros do Bahia, no mais, galera, é isso, vou escalar, sabe quem? Você achou que ia de Murilo, né, eu vou de Arboleda, galera, vou de Arboleda. Sei que é o SG mais difícil, mas tô pensando no cenário aqui do Palmeiras tomar um gol, que eu vou com o Pequereza ali, pra nem dobrar o Palmeiras, porque eu já vou com o treinador, pensando nesse cenário aí, pensando no SG diferente, esse cara mesmo sem SG, ele pontua, ele faz desarmes, ainda tem a questão do jogo aéreo contra a fraca zaga do Vasco, então, tô tentando a estratégia diferente, agora tá indo muito de Palmeiras aí, vou dar uma mexida no meu time, tá, podeia muito bem ser o Murilo aí, recomendo o Murilo pra vocês, tranquilo? Vamos lá, vamos lá, chega de comparar. Pequereza, né, laterais, mano, bota logo os dois aí e acabou, não vou inventar muito não, Pequereza e Juninho e Cabo Xaba são os melhores, tá, ah, mas tá igual as mais caladas, cara, Pequereza, olha a média do cara, 8.1, olha as pontuações do cara, mano, vai deixar o cara desse fora, mano, tem como, não tem como, mesmo sem SG, ele faz gol, chuta, bate pênalti, não tem como deixar de fora, e o Juninho, a mesma coisa, né, com a média um pouquinho menor, mas olha só, sem SG aqui, aqui, sete pontos, tem muita mitada, tem desarmes, tem média básica, falta, não tem como, mesmo sem SG, não tem como deixar os dois caras de fora. Se quer dar uma diferenciada, tá, muito atrás na liga, tem o Elton, né, tem sedimento aqui do Vasco, falei da fragilidade do Vasco, né, e São Paulo bem melhor nesse partido, tem o Ayrton Lucas voltando aí contra o Fluminense, seria mais, é, ofensivamente, né, visando gols, assistências, vai ser um pouco mais difícil, ou esquível, visando valorização, valorização, deve estar no nosso valorização, ó, 0.8, pra valorizar, chance de SG, desarmes e assistência, ele tem duas assistências, no mais eu gosto do Igor Vinicius, deve estar no nosso valorização, 1.6, pra valorizar, é, sofre faltas também, chega bem ofensivamente, mas é isso, não tem mais o que inventar não, é esses dois aí, esses dois laterais aí, são chave pra rodada, assim como os meio-campistas também, no meio-campo não tem muita discussão, não, o Lucas Moura, pra mim, deve estar no time, pela fragilidade do Vasco, São Paulo, tem dois gols, quatro jogos, muito diferente, muito acima dos outros, no mínimo tá alto, mas, tu é doido, esse jogo é muito bom pro Lucas, cara, e assim, esse jogo também é muito bom pro Veiga, o Lucas tá minutagem baixa, tá, mas, 70 minutos dele é suficiente, Veiga, voltou a ser o Veiga, né, fez gol, é, fez um bom jogo contra o Vasco também, aqui, fez seis pontos, em Palmeiras favorito, bem favorito contra o Juventude, jogando bem no Alias, eu acho que, não tem como deixar de fora, é, Gustavo Scarpa, é outro que vai tá no time, galera, contra o Fortaleza, pra mim, o Atlético é favorito, mesmo sem o Hulk, e, vai ter a companhia do Paulinho, e, o Atlético é muito forte, jogando em casa, o Fortaleza, nem tanto, oscila muito, ter feito, campanha razoável, outros meias que eu gosto pra rodar, o Matheus Fernandes, jogando em casa, contra o Vitória, é, o Braga tinha um time arrumadinho, né, bem favorito aí, pra essa partida, outro meia que eu gosto, galera, é o Nicão, pode estar no nosso time, vai usar ação, mínimo 4.6, é, forte em casa, contra o Corinthians, ainda não fez gol, mas, agora vai aparecer, tem um golzinho, ó, já, faz um tempinho que não faz o gol, mas, é uma boa opção também, essa camisa cai bem aí no Nicão, né, no mais, Eric, seria mais pra média básica, pode, às vezes, mita o Eric, né, evangelista, e o Gerson, né, o Gerson, o clássico também pode ir muito bem, o mínimo dele tá alto, é, qualquer posição que for o Gerson ali, na ponta direita, mais recuado, adequado, ele tem possibilidade de assistência e finalização boa, é, no mais, Fernandinho bate pênalti ali, mais, mais, tem um cara que tem que falar, que é, o nosso garoto Lohan do Flamengo, cara, contra o Fluminense, tem chance, só mitou contra o Corinthians, é verdade, mas, o garoto ainda, né, acho que tem muitas oportunidades ainda de, de mitar, e acho que isso pode acontecer, visto o sedimento do time Fluminense, é a segunda pior defesa do campeonato, e o Flamengo melhor ataque, ele tá bem próximo do Pedro ali, fazendo jogadas, puxando contra o ataque, é um, rápido e habilidoso, pode ir bem, tá, seria pra tiro curto também, ótima peça, é, no mais, vamos pro ataque, vou comer o campo de, de todo mundo aí, né, cara, acho que tem como fugir não, no ataque, galera, não tem como fugir do Pedro, melhor ataque contra o segundo pior defesa, né, tem três gols, tem dado até assistência, foi muito bem a parede, médio mandante, oito, médio geral, sete, olha o que o Pedro tá fazendo, ó, dificilmente vai dar uma zicada aqui, o Pedro, vai tá no time, não tem como, Paulinho, boa opção, jogando em casa, voltando aí o Paulinho, Caleri, ótima opção contra o Vasco, galera, Caleri, acho que vai cravar, hein, Vasco muito frágil, muito frágil, São Paulo muito melhor, mesmo jogando fora, Mastriani, agora o Mastriani vai tá no time, galera, Corinthians muito fraco, Atlético-Paraense muito favorito pra essa partida, tem feito gols, terceiro melhor ataque, Corinthians não inspira nenhuma confiança, né, pessoal, jogando fora de casa, Mastriani tem chance até de fazer mais de um gol, tá, anota aí, pode vir dois do Mastriani, essa rodada, hein, ó, tem quatro gols em nove jogos, é o segundo artilheiro aí, e eu vou fechar o ataque, eu gosto do Bruno Henrique, do Luiz Araújo, e eu vou indicar pra vocês, o Estevam, demais, muito, muito mesmo pra essa partida, tá baratinho, muito pra valorizar, ok também, esse garoto aí, ó, tem feito ótimas pontuações, ótimas, média de seis pontos, jogando em casa, opção muito forte, tinha feito o esboço com ele, mas eu resolvi mudar, resolvi mudar, e o time principal, galera, vem com esse cara aqui, ó, Elinho, média 6.5, mínimo 4.3, Elinho fechando nosso ataque, tentando dar uma diferenciada, galera, eu fiquei na dúvida entre esses dois durante muito tempo, pensando aí nessa madrugada, mas eu quis dar uma diferenciada, todo mundo tá indo de Estevam, e eu tô cercando os gols do Palmeiras com o Veiga, né, com a possível boa atuação do Palmeiras, ele tentando uma mitada aqui do Elinho, ele que já fez isso nessa temporada, ele recentemente fez 19 pontos aqui, acredito que pode fazer isso novamente, tá jogando bem o Elinho, e vitória também, né, defesa que toma gol a Rudo, e é isso, gosto do Paulinho também, do Caleri, mas fico com esse ataque aí. Treinador pra mim é Abel Ferreira e pronto, tá, se quiser outras opções ali, você pode ir no Cuca, Vitória SG, né, pode pensar no Rogério Senne pra Vitória SG, Milito, um pouco mais difícil confronto, e aqui pra baixo, bem difícil, né, é bem difícil pra treinador, Petit, só se tiver pouca cartoleta, e o Tite, você pode pensar também, vai que o Flamengo dá uma goleada no Fluminense, né, se você tá convicto disso, mas pra mim o melhor treinador é mesmo Abel Ferreira. E vamos lá, time principal aí, já escalado, vou botar os reservas aqui, custando 131 cartoletas. É, Linho, titular, mas, ó, vou botar o Bruno Henrique, tá, Bruno Henrique, boa peça também. Tiro curto. Scarpa aqui, titular, aqui eu vou colocar o Matheus Fernandes. Finalmente escalando esse time, eu não tinha escalado ainda, lógico que a gente tinha estudado e feito várias bases aqui, Pedro Henrique, bom pra desavos, né, fez um bom jogo no ano passado. O Elton, falei do sedimento do Vasco, né, na lateral, aqui no banco. E no gol não tem muitas opções aqui pra reserva não, como de Fabrício. Chance de 0x0 aí nesse grenal, né. 131 cartoletas do time, falta o capitão. Galera, o capitão pra mim é o Pedro. Pedrola, queixado da massa, não tem como. Melhor treinador do ano, o time que mais faz gols aí no Brasileiro. Então custando 131 cartoletas, o Cartolaço UFC, pra rodada número 11, está escalado com Mastriane, Elinho, Pedro, Veiga, Escarpa e Lucas Moura, Piqueires, Kaique Rocha, Arboleda, Capixaba, Max Felipe, Abel Ferreira. Gostaram, galera? Deixe seu like, dê uma nota pro time, 7, 8, 9, 10. E digam que você, como você está aí no seu time aí. Tamo junto, galera. Vou postar a atualização desse time, um anúncio do mercado fechar. Assim como também o vídeo, valorização. Então não deixa de seguir no Instagram. Segue lá, capital laço. E também no TikTok. Vou estar postando os times nessas duas redes sociais. Tamo junto. Valeu, boa rodada a todos e fui!